Vem comigo Deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus os mares lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição pra moça eu me machucar Tá na sua mão, cê agora vai cuidar Do traidor, me faça esse favor Fiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Fiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela quem vai enganar Você não vai mudar Não vai mudar Você não vai mudar Fiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Fiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vem Mas eu sou fiel Só você é para aqueles caras sem vergonha safado Que casa e depois fica com uma ondinha fora de casa Sim, assim não pode, você não cola, assim não vai É, porque não dá para dizer o que der para fazer depois Depois eu falo, fora dos bastidores Vamos lá, como é que está a vida Graças a Deus, tudo dando certo Muitos shows aí no fim de semana, gente Espero você... Posso divulgar a gente? Claro, é para isso, pode fazer, fica à vontade Amanhã, dia 27, estarei no Mac Dia Feliz Ali no Amazonas Shopping Aos meio-dia até meio-dia e cinquenta Às 22 horas também estarei no Terra Brasil E dia 6 de setembro tem gravação do DVD do Boteco dos Amigos E eu serei... Gravação do DVD, muito show Boteco dos Amigos, a partir de que horas? A partir das 19 horas em dia 11 Então a gente vai ter a gravação do programa e vai... Já vai direto Direto com a gravação do DVD Telefone para show 9224-3627, a nossa produtora Amba Produções Amba Produções Não é qualquer produção não, né? Justamente, 9360-3158 Vou falar com o Mélanie Marinho Mélanie mesmo, né? Nesse mesmo número? Isso, isso Está aí na tela todos os números para você que tem do outro lado Está certo ali, né? 99-224-3627 E o outro é o 99-360-3158 3158, está certo ali Está 3138 Tira tudo, apaga e coloca direito 3158, minha gente Presta atenção O que? Repita O que? Repita Repita o telefone 9360-3158 Fala comigo Ou 9224-3627 Para a nossa produtora Amba Produções Amba Produções O diretor está falando para eu apresentar ali o menino do violão Mas será que ele vai conseguir falar? Meu Deus do céu Eu vou ficar aqui no meio de vocês Oi, e aí? Tudo bem? Eu estou ótimo Arlen, né? Tudo ótimo, é Arlen Arlen, fala, né Arlen? Ele estava aqui, ele ficou em silêncio até o programa começar E eu perguntei, tu fala? Fala, o meu nome é Arlen Toca muito, né? Tu acompanha ela em todos os shows? Sim, sim Acompanha a gente Faz nossos ensaios, né? Diariamente Quando der, aí a gente está aí junto Sempre, né? Para eu cantar, eu tenho que treinar quantas horas? Praticamente a gente treina A gente, nós treinamos todos os dias, né? Para se aperfeiçoar, para se profissionalizar totalmente todos os dias E para estar preparado a hora que for E totalmente, a hora que for A hora que for, todos os dias estamos ensaiando Todos os dias estamos nos aperfeiçoando E assim, vai seguindo as oportunidades Ok, você que tem do outro lado Ainda tem mais Melanie hoje, viu? Ela vai ficar com a gente hoje até o final do programa Não dorme no ponto não e se liga na gente Você que tem do outro lado Vamos agora saber mais do Walter Frota? Ficou aquela pergunta no ar Eu quero saber como é que faz aquele primeiro atendimento Quando o bebezinho nasce roxinho, cianótico, não está respirando O que as parteiras têm que fazer? E o Walter vai trazer agora outras informações sobre esse super curso Que está tendo lá na Alvorada Walter, é contigo! Oi, Márcio! Já de volta novamente ao vivo aqui Pelo programa da comunidade E essa informação que você me perguntou Logo naquela primeira entrada Daqui a pouco eu vou trazer essa informação sim Das crianças, dos bebês, dos recém-nascidos Que nascem sim roxinhos, né? Que não estão respirando Qual é a técnica que as parteiras usam, né? Que estão sendo orientadas aqui pelos pediatras, tá ok? Pois é Esse curso aqui que é a reanimação neonatal Que estão sendo oferecidos aqui Para as parteiras tradicionais Então estão aqui muitas parteiras que vieram do interior Tem de Parintins, tem de Iranduba Tem lá de Lindói, ali na estrada de Itacoatiara Enfim, tem muitas parteiras tradicionais Para você ter uma ideia São mais de... Cadastradas pela Suzã São mais de 1.400 parteiras Mas são muito mais que isso A gente tem certeza de que são muito mais mesmo Porque nessas localidades aqui no Amazonas Que são distantes dos grandes centros Distantes do hospital, né? De ter a presença de um médico De ter a presença de uma enfermeira A parteira é sim É muito importante para ajudar Essas mães a trazer os seus filhos ao mundo E eu vou trazer aqui o Sidomi Matos Aqui que é o nosso cinegrafista Toda a nossa equipe de profissionais que estão aqui E eu venho conversar agora aqui Com o doutor Ryan Wilcox Ryan Wilcox Que ele pertence à Sociedade Americana de Pediatria E esse tipo de curso que está sendo oferecido aqui Pela ajuda humanitária da Igreja dos Santos Dos últimos dias Também acontece em outras partes Do Brasil e do mundo até, né doutor? Exatamente A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Nos últimos dias Nós estamos fazendo este programa Por mais ou menos 15 anos Nós fazemos o treinamento O mesmo que está sendo feito aqui no Brasil Nós estamos fazendo em 40 países no mundo este ano Nós treinamos as parteras O mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui Nós ensinamos uma maneira para agir Quando o bebê nasce E também a Igreja vai doar todo o equipamento Que nós estamos usando hoje Para treinar mais parteras E também nós vamos doar todas as parteras Aqui, equipamento que está necessário Para salvar os bebês Na área onde elas moram Você está me falando aqui Passando uma informação sobre Esse levantamento, né Da diminuição da mortalidade neonatal Com a instrução das parteiras Com as parteiras E que tem até uma diminuição De muitos partos que são realizados nos hospitais Exatamente As áreas onde nós estamos fazendo o treinamento Em outros países Nós temos marcado Depois de alguns anos De fazendo esses programas Que realmente a mortalidade vai diminuir Quando as parteiras recebem o treinamento Como nós estamos fazendo aqui na igreja hoje Então, está aí cada vez mais É por isso a importância desse curso para as parteiras Que elas têm acesso a esses objetos Que vão auxiliar no momento em que for preciso Porque não tem ali o médico ou a enfermeira perto, né Exatamente Essa é a razão que nós realmente acreditamos Que o trabalho que as parteiras estão fazendo É tão importante aqui nesta área E também no mundo inteiro E essa é a razão que nós gostaríamos Ajudar delas e trabalhar juntos Com esta parceria de treinar E salvar os bebês Usando este programa Oh, Marcia Lasmar Para você de casa é o seguinte Eu estava conversando com o Dr. Ryan agora há pouco E eu queria saber se existe diferença Das parteiras aqui do Amazonas Da Amazônia, do Brasil Para parteiras em outras partes do mundo Falou que não tem diferença não, né, doutor? Terminam essas mulheres sendo um pouco mãe dessas crianças Sim, eu já tenho feito esses cursos em outros países, na África E a coisa que eu sempre gosto é A parteira sempre tem o mesmo amor do trabalho que está fazendo Pude colocar 40 mulheres de todos os países onde está fazendo esse programa Seria a mesma coisa Teria a mesma habilidade e a mesma coisa para salvar a intensidade de fazer este trabalho Tá certo, Dr. Ryan Muito obrigado, então, pelas suas informações Deixa eu tentar falar aqui Você é pediatra, né? Pediatra e neonatologista Neonatologista A Marcia Lasmar fez uma pergunta com relação As crianças que nascem com algum problema de respiração E tem umas 10 dicas ali, se não me engano Que tem até um bebezinho lá desenhado que está roxinho Gostaria que o senhor me explicasse A gente vê que para cada 10 recém-nascidos Um vai necessitar de ajuda Uma ajuda inicial para começar a respirar Então, em cada 10 Um eu preciso de alguma manobra Alguma técnica Que é a nossa proposta aqui hoje Para começar a respirar e a chorar Então, a gente tem os passos, né? Que no caso aqui com as parteiras é uma linguagem diferente É uma linguagem mais simples Mas privando ainda pela tecnologia, né? Mantendo a tecnologia Então, elas aprendem a pegar o bebê A aspirar as vias aéreas, boca, depois narina Seca Elas aprendem a clampear o coto umbilical E também agora vão aprender a usar o balão autoinflável Que não era uma prática delas E todas ganharão o kit para usar Doado pela igreja, dos moros Ok, eu pedi com licença aqui rapidamente Aqui ao doutor José Antônio Deixa eu conversar rapidamente Só para a gente encerrar aqui a nossa participação Com licença rapidamente Deixa eu falar aqui com a dona Marlene Que é conhecida como a dona Marleninha, né? Quantos partos a senhora já assistiu, dona Marleninha? Eu só tenho notado mesmo no meu caderninho Só 500 Mas eu já fiz mais de 500 partos Mais de 500 partos Já O seu primeiro parto, a senhora lembra? Lembro Tem 53 anos A pessoa hoje tem 53 anos E como é que se deu? Rapidamente, só fala para a gente como é que foi Do parto? É, como é que a senhora fez o primeiro parto? A senhora me falou que não tinha conhecimento nenhum, né? Não tinha conhecimento nenhum Era da minha madrinha O bebê estava com a cabeça para cá Aí botei o bebê para o lugar e o bebê nasceu Esse tem 53 anos E a senhora acha que a senhora aprendeu como? Quem lhe ensinou naquele momento? Por Deus É o que? Um dão dado por Deus Foi mesmo? Foi O anjo lhe dirigiu suas mãos? Foi, dirigiu minha mão E tudo é manovado por Deus E algum desses bebês que a senhora trouxe ao mundo aí, esses mais de 500 bebês Algum deles nasceu morto, morreu? Só um Só um que nasceu morto O bebê foi Porque foi de prematura E a senhora ficou triste? Fiquei porque não pude, né? Salva a vida do bebê, né? Mas salvou dos mais aí Dos outros todinhos Dos todos, né? Foi Marleninha, muito obrigado então Pela sua participação aqui, tá bom? Olha só Mais de 500 partos aqui na mão da dona Marleninha É claro que eu não vou deixar a oportunidade de segurar a mão dela aqui Que eu quero receber muita sorte, né? Obrigado, viu? Marcinha, eu volto com você Tá aí a importância aí das parteiras aqui na região amazônica Distante aí dos lugares Então essas mulheres aqui É que trazem a vida dentro da floresta Volto com você ao estúdio Obrigada, Walter Obrigada, Walter Frota Que senhorazinha mais linda, né? Que a gente vê assim Eu lembro da minha avózinha lá de Santo Antônio do Içá Que tá lá em Santo Antônio 500 meninos Ela botou mais de 500 meninos Ela colocou no mundo E é isso Tem gente que escolhe dar vida A vida é assim Esse é o nosso mundo Tem gente nesse mundo Que escolhe dar vida Escolhe dar oportunidade Escolhe dar alegria E tem, infelizmente, gente Que escolhe tristeza Escolhe dar coisas que não são boas Pra nossa alegria, né? Mas a gente tá aí vivendo E com ótimas lições E com gente dando exemplo Agora inventaram essa história Desse negócio dessa flor ali Enquanto eu vou ali pegar a flor Enquanto eu vou ver Onde eu já vi que vem essa flor Eu vou também dar dica E você fica de olho na gente 12h24, vem aqui comigo Olha, eu vou te dar uma solução Pra acabar com essa dor de cabeça De cabelo caindo todo dia Calma Porque a gente tem aqui Uma super alternativa Pra você acabar com essa dor de cabeça E ficar com os cabelos fortes e saudáveis Se seus cabelos estão caindo Quebradiços, fracos e sem vida Comece hoje mesmo a tomar Emecap Hair Dá uma olhada aí nesse depoimento Como sou modelo comercial e atriz Eu trabalho com aparência E acabo usando spray, chapinha Que acaba destruindo com o cabelo Mas aí eu fui procurar Alguns produtos do mercado Pra tentar melhorar a aparência E eu não gostei Até que indicaram Emecap Hair E eu tô tomando E ele é ótimo Ele melhora a vida do cabelo Dá mais força Não cai mais E eu indico pra todo mundo Viu só? Emecap Hair funciona mesmo Com apenas uma cápsula ao dia Emecap Hair Seus cabelos vão ficar fortes Brilhosos E agora Se você sofre com queda de cabelo Em excesso Eu te recomendo Emecap Hair Queda intensa Porque deixa seus cabelos Muito mais saudáveis Emecap Hair Queda intensa É uma combinação De cápsulas Shampoo E loção Que faz o cabelo Parar de cair E voltar a crescer Em até 12 semanas Mesmo nos casos Mais graves Estudos clínicos Comprovaram a eficácia De Emecap Hair Queda intensa Em 83% dos casos A linha Emecap Hair Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços Promocionais Somente nas drogarias Angélica e Farmabem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Troca de farmácia Não troca de produto E compra outra coisa Na farmácia Mas não vai comprar Outro produto Que não seja de ver com fama Cheio de graça Essa flor Aproveitando Essa flor Aproveitando Essa flor Que está aqui Para você Que está aí do outro lado Eu quero oferecer Essa flor Para o pessoal Que está sem água E sem luz Principalmente Que está sem luz O pessoal Que está sem água Lá no Renato Souza Pinto Desde a quarta-feira A Neidinha Que está com um bebezinho De dias no braço Me mandou uma mensagem Cedo Desde quarta-feira Sem água Lá no Renato Souza Pinto E não acaba por aí não Dois dias Três dias sem água É muito tempo Minha gente A cozinha dela É com um bebê pequeno Para cuidar Para assiar E tudo É uma tristeza Manaus ambiental Se liga aí E vê o que está acontecendo Lá no Renato Souza Pinto 2 Mas lá no Novo Israel também Não está diferente Os moradores ontem Fizeram uma manifestação Por causa da falta De energia elétrica Eles fecharam A principal rua do bairro E é o que a gente acompanha agora Aqui na reportagem Coloca pra mim, Cris Cerca de 150 manifestantes Atearam fogo Em colchões Televisões velhas Pedaços de madeiras Fechando acesso Na avenida Jerusalém No Novo Israel Tudo em forma de protesto Os manifestantes São moradores Das ruas São Paulo Estrela de Davi 8 de abril Segundo eles Estão sem energia Há três dias Está com três anos Esse transformador Dando problema E ele só vem aqui Faz um gatilho E passa dois, três dias Dá problema de novo E ele vem Faz a mesma gambiarra E nunca resolve O nosso problema Toda vez dá o mesmo problema Só é um transformador Para quatro ruas Um transformador Para quatro ruas Todo mundo aqui Paga energia Ninguém aqui é vagabundo E eles tem que Respeitar a comunidade Agora a gente Só vive pagando E cadê a nossa? Então nós E daqui o povo merece Já queimou televisão Já queimou geladeira As nossas comidas Já se estragaram tudinho E nós estamos fazendo Essa reivindicação Por causa disso Apesar do fogo E do trânsito Ter ficado lento No horário das 7h30 da noite A polícia militar Conseguiu controlar tudo Conseguiu controlar o fogo Mas não controla a indignação De quem está sem energia elétrica Porque é muito difícil Viu? E olha gente Eu vou falar uma coisa Para você É muito problema E muita reclamação E eu quero que o pessoal Lá do Novo Israel Ligue para a gente Para saber se já tem energia elétrica Aí Liga para a gente Que eu quero saber Se já tem energia elétrica Porque a denúncia está feita Aqui no programa da comunidade 12h28 Vamos embora com a Ronda Policial Só com essa sirene e Ricardinho Porque ontem à tarde Um homem foi morto Com dois tiros No centro da capital Um dos disparos A queima-roupa É reportagem de polícia Que a gente traz agora Na tela para você A polícia militar Isolou a área da travessa Em Amudá Depois que foi acionada Eram 13h30 da tarde Quando os moradores Ouviram os disparos Foi E aí correu Quando deu dois tiros Correu para lá Entrou no carro dele Não posso sair da Branca Só que eu não posso sair da Branca Eu pensei que era foguete na casa Ninguém viu Eu não vi quem acertou Nem nada não A vítima era Francinei Cardona Dozo Barbosa De 37 anos Segundo as informações Repassadas pela polícia civil Dois homens Estavam em um carro branco E eles estacionaram Em uma rua principal Que fica do outro lado Eles chegaram Abordaram uma vítima Que estava dentro deste carro E houve uma discussão Em seguida Eles atingiram a queima-roupa A vítima no ombro direito Logo após O senhor tentou fugir Mas ele foi atingido na cabeça E morreu na hora O carro estava no nome Da mãe da vítima A delegacia especializada Em homicídios e sequestros E a perícia da polícia civil Também foram ao local Para iniciar as investigações O corpo de Francinei Foi levado ao IML Onde deve aguardar O reconhecimento da família E ainda seguindo Com a nossa ronda policial Do programa da comunidade Você que tem do outro lado A polícia vai investigar Para saber se isso é um latrocínio Para saber se foi um acerto de contas Tem uma série de circunstâncias Que precisam ser avaliadas Porque não é assim O cara está na rua Chega dois num táxi Ou num carro branco Não foi táxi Num carro branco Sai atirando assim A queima-roupa na pessoa Mata o cidadão E fica por isso mesmo Não dá Essa é a ronda policial Do programa da comunidade Que não acaba por aqui não A gente vai pro rápido intervalo E volta já já Daqui a pouco tem mais